No Dão, como em Bordelos, pelo segundo ano, convidados, profissionais e jornalistas provaram à Primer os resultados iniciais da Vindima mais recente. Ora, no Dão, a colheita de 2011 teve quebra produtiva, sobretudo relacionada com problemas de doenças da vinha. Mas quem conseguiu proteger as uvas a tempo, alcançou bons resultados. Felizmente tivemos boas temperaturas na fase final da maturação e ao mesmo tempo que tivemos noites frias. Portanto, com essa amplitude térmica muito grande, conseguimos ter ótimos vinhos. Os vinhos do Dão parecem ainda ter abraçado a sério o desafio da exportação. Aumento de 16% em 2011 face ao ano anterior, sendo o Brasil um dos destinos preferenciais. No Brasil damos a grande salve e, portanto, em geral, acho que o Dão está a fazer, o que todos devemos fazer, que é apostar no mercado externo. Porque, no fundo, nós somos um país pequeno, temos um setor, uma fileira, que é a vitivinícola, onde somos comprovadamente competitivos. Portanto, temos é que usar essas armas para ir ao mercado global e, digamos, fazer valer esses recursos e essas armas, que é vendendo, não só vendendo mais, mas vendendo bem. Vinhos gastronómicos, longevos e elegantes. Em três características, o ADN dos vinhos do Dão. O desafio atual é cada vez mais chegar ao consumidor, até porque a crítica, essa, parece estar já conquistada. O Dão é um lugar maravilhoso que precisa contar a sua história. Precisa chegar, precisa mercarar seus vinhos, precisa ir ao mundo todo o mundo e contar às pessoas sobre os vinhos, porque os vinhos são perfeitos. Então, há uma transição para o vinho gastronómico no novo mundo. E os portugueses sempre estão bebendo vinho gastronómico, portanto, já Portugal está em uma boa posição. Mas, de todas as regiões, para mim, o Dão é especialmente bom, porque os vinhos sempre foram, talvez, os mais gastronóricos. De mesa em mesa, os novos primores do Dão foram dados a conhecer no solar do vinho do Dão, em Viseu. O Dão é um lugar maravilhoso que precisa contar às pessoas sobre o vinho do Dão, em Viseu. O Dão é um lugar maravilhoso que precisa contar às pessoas sobre o vinho do Dão. O Dão é um lugar maravilhoso que precisa contar às pessoas sobre o vinho do Dão, em Viseu.